Até o dia 22 de junho, professores de medicina podem se inscrever para participar da formulação do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de Instituições de Educação Superior Estrangeiras. O profissional deve ser graduado em medicina, ter o registro profissional no Conselho Regional e ser professor em uma instituição de educação superior credenciada. Mais informações no site do Ministério da Educação.